Bem-vindos à Grande Entrevista, na Rádio Ondas do Mar. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma Grande Entrevista. Esta semana vou estar à conversa com Viviane Lima, uma artista nascida no Brasil, mas que vive em Portugal e ama a cultura portuguesa, como vão poder perceber, ao longo da nossa conversa. Mas antes de realmente ficarmos a conhecer um pouco melhor esta jovem artista, vamos ouvi-la neste que é um dos seus mais recentes sucessos. Intitula-se Vou Dar Uma. Intitula-se Vou Dar Uma. Estou aqui para te lembrar Sou a tua praia, o teu mar Estou aqui para te afirmar Estou aqui para te ensinar Vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma ideia pra me conquistar Vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma, vou dar uma ideia pra me conquistar Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, é tão fácil de me dare esta conquistar Pega em mim, dame um carinho Abraça-me com teu jeitinho Pega em mim, dá-me a tua mão E eu vou dar-te o meu coração Dá-me colo, dá consolo Eu sei que és capaz e eu dou-te muito mais Vou dar uma, vou dar uma Vou dar uma ideia pra me conquistar Vou dar uma, vou dar uma Vou dar uma ideia pra me conquistar Anda cá, anda cá Anda cá, é tão fácil de me dare Anda cá, anda cá Anda cá, é tão fácil conquistar Vou dar uma, vou dar uma Vou dar uma ideia pra me conquistar Vou dar uma, vou dar uma Vou dar uma ideia pra me conquistar Anda cá, anda cá Anda cá, é tão fácil de me dare Anda cá, anda cá Anda cá, é tão fácil conquistar Estivemos assim com a belíssima voz de Viviane Lima, convidada desta semana Da nossa grande entrevista A Viviane que já se encontra aqui conosco Olá Viviane, bem-vinda ao nosso programa Olá meu querido, olá ouvintes de todos os países, de todos os horários, eu não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja onde for Olha, a energia é sempre a mesma, portanto estou aqui, yes, vamos aí, vamos aí, manda outra, manda outra Muito bem, como já perceberam, a Viviane é sim uma pessoa muito divertida, portanto a nossa grande entrevista promete Eu aproveito desde já também para agradecer a sua disponibilidade e a prontidão com que aceitou o nosso convite Ô meu querido, eu que agradeço, a honra é toda minha, imagina Eu, eu preciso, eu artista, preciso muito mais de vocês do que vocês de mim Porque é artista que não falta aí, não é? Agora, público e pessoas que nos dão atenção são poucas, meu querido E essa é a verdade, você foi uma pessoa maravilhosa que me deu atenção, que está a receber aqui Para mim é uma honra estar a participar nesse nosso dialeto maravilhoso Que eu sei que vai ser uma entrevista maravilhosa Que eu levo como bate-papo, não é entrevista, é um bate-papo Vamos ao bate-papo, vamos ao Lero, como a gente costuma dizer no Brasil Vamos ao bate-papo legal Exatamente, até porque, como eu costumo dizer Eu quero é que os meus convidados se sintam como se estivessem em casa Porque, na verdade, até acabam por estar Verdade, eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou de roupão Estou com o meu aquecimento ligado Estou a tomar uma cervejinha, não vou mentir, uma cervejinha, é verdade Não está gelada porque está muito frio, ela está natural Mas estou a tomar uma cervejinha para comemorar esse momento maravilhoso Quem brinda comigo, olha Uh, uh, um brinde Vamos a ir, a nós É lá Muito bem, portanto, bela maneira de começarmos esta nossa conversa Viviane, começo por lhe perguntar Viviane Lima é o seu nome artístico Mas também é o verdadeiro nome, ou não? É o verdadeiro nome, é Muito bem Eu simplesmente uso esse, é o segundo, até o primeiro, não é? E eu uso sempre o Viviane Porque, pá, ficou, pronto, muita gente me chamava sempre assim Viviane, 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 Viviane Muito bem Mas é mesmo o meu nome, não é fictício Aqui é tudo genuíno, tudo em mim é genuíno Sim, sim Tudo em mim é genuíno É a cerveja, é tudo Tudo em mim é genuíno Muito bem Quem segue as minhas páginas no Facebook sabe as loucuras que eu faço Eu, quando eu estou mal disposta, eu digo Mas meus amigos, eu estou triste, eu quero conversar hoje Vamos conversar comigo Eu sou muito pé no chão, não existe isso, estrelato Isso é treta Estrelato ficou para Maria Callas e outras mais Mary Morrow, eu não sou nada disso Eu sou uma sobrevivente na música Pé no chão, mais nada Isso mesmo E já vamos aqui também ficar a conhecer um pouco o seu percurso musical Por agora, a Viviane não nasceu em Portugal ou nasceu? Não, eu nasci no Brasil Porém, vim cedo para Portugal Mas, isso é para estudar Isso é para aprimorar os meus conhecimentos Também musicais Não é? E outros mais Eu sou professora de educação física Não tem nada a ver com a música, não é? Ah, muito bem É verdade Por quê? Porque eu já fazia, no Brasil eu fiz capoeira Menina, eu já fazia capoeira Eu já fazia boxe Já fazia... Eu já fazia muita porrada Verdade? Partiu o nariz Estou a falar agora Estou a achar engraçado Porque foram muitas porradas da vida E que me ajudaram a lidar com a vida Porque a vida é isso A gente é um sobrevivente A gente tem que ser um guerreiro na vida Porque a vida é uma selva Seja qual for o campo Não interessa qual a profissão Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém Aqui existem profissões diferentes Certo? E seja qual for a sua profissão Você tem que ser um guerreiro E eu sou uma guerreira Eu aprendi cedo Com luta Eu sou muito hiperativa Eu sempre fui muito energética Muito, muito, muito problemática Eu fui uma criança muito problemática Minha mãe achou a cara louca Me levou para vários psicólogos Minha historial agora Meus amores Eu estou a abrir meu historial de vida Minha mãe não está aqui Mas para chegar qualquer dia Se ela estivesse aqui Ela iria falar o problema que eu dei Por quê? Eu sou uma criança muito problemática Porque se fosse hiperativa Muito, muito Eu não parava Minha mãe disse Essa menina é doida Essa menina só pode ser doida Ela não pode ser normal Mas o psicólogo disse Não, ela tem muita, muita energia Ela tem que Ela tem que Eles vão dizer Essa energia ao máximo Ela tem que detonar essa energia Ela tem que fazer alguma coisa com essa energia Minha mãe colocou Na educação física Em várias coisas Em vários esportes E eu optei pelo kickboxing Boxe primeiro Mas não deu muita porrada Aquilo é uma chatice Depois foi para a poeira E assim continuei E é tanto que Vejo-se pelo meu corpo Que eu sou magra Não é? Sou magra Mas eu sou musculada Não aquele músculo de bomba É músculo natural mesmo É divisão Muito bem Porém É luta Por quê? Porque a vida é uma luta Meu amigo A vida é uma luta Aqui eu sou a pé no chão É como eu falei Não existe isso Os sonhos A gente sonha muito Eu tive esses sonhos Quando eu era muito pequenina Muito pequenina Muito pequena Mas eu acho que eu nunca fui criança Eu acho que eu nunca fui criança Pelo fato de eu não querer ser criança Porque quando as crianças Eu vou brincar Sonhar com bonequinhas E coisinhas Eu estava aquela da porrada Sério É verdade Eu não sei se eu sou normal Mas eu acho que eu sou anormal Porque eu queria estar Era muita energia Para uma pessoa só Era muita energia Então é por isso que eu passo Essa coisa do show Que as pessoas vão para o meu show E ficam assim Meu Deus Como é que ela é possível Ela cantar Eu sou capaz de cantar Três, quatro horas Cinco horas A dançar e a cantar Sem parar Ela É verdade Não estou a falar nada A quem vai ver E o pessoal diz assim Como é que ela consegue Ela chorou alguma Não meu amor Não Não cheirei nada Graças a Deus Eu não preciso Se eu precisasse Eu era de boa Não tenho preconceito nenhum E nada Nada na minha vida Eu tenho preconceito Eu acho que cada um é livre Para tomar suas decisões Claro É a minha natureza Muito bem Portanto Eu do pouco que já aqui ouvi Digo que Vivian Lima É um verdadeiro furacão É um furacão Muito Alguns dizem assim Menina Foi para o teu show Eu fiquei cansada Só de olhar Como é que é possível Tu conseguiu aquilo tudo Tu achas Red Bull Não meu amor Tomo café Adoro café Não vou mentir Adoro café Mas não tomo Eu tomo por exemplo Um cafezinho Dois Antes de entrar Tomo Tomo meu cafezinho Quando dá para tomar um Eu gosto muito De um porto Antes de entrar Um vinhozinho do porto Uma dosezinha Não é nada do outro mundo Uma dosezinha Não é uma garrafa Não é uma garrafa Se não é do bêbada Pelo amor de Deus Não é Porque se eu pudesse Eu tomava Não vou mentir Eu adoro vinho do porto Mas não aguento Então tomo uma dosezinha Aqueço minha vozzinha Da minha maneira Às vezes nem aqueço Às vezes entro mesmo assim A fria Mas depende do momento Depende da ocasião Eu entro com toda a paixão do mundo Quando eu vejo o público Pronto Já me animo A voz já aquece O sangue já aquece O corpo já aquece Já vem toda a energia Positiva Maravilhosa Que eu recebo do meu público Sempre positivo Seja no fardo Seja na música ligeira Seja no samba Seja onde for Eu estou sempre com a minha energia Ótima E as pessoas sentem isso E eu saio maravilhosa Eu entro linda Saio melhor ainda Sim senhor Mas voltando aqui Um pouco atrás E em relação À música Como é que Ela surge Na sua vida Portanto Já falou aí Da educação física Que começou cedo Do kickboxing Tudo isso Quando é que A música surge No meio disso tudo Quando é que sente Que realmente Quer ser artista Não Eu já nasci Minha mãe disse Que eu já nasci cantando Na Maria dela Porque assim Eu quando Quando eu tinha Seis Seis anos Sete anos Por aí Eu acho que eu tinha seis anos Eu já cantava Porque a minha tia Eu vim de uma família De músicos Não é? Meu pai era músico Meu avô era maestro Da orquestra do Rio de Janeiro E era um grande maestro Qualquer dia eu digo o nome Digo a orquestra Digo tudo E agora Num momento Porque Não vamos Não vamos criar aqui Ibopes E companhias Não Estamos a falar de mim Ok? Exato Então é assim Meu avô Ele era maestro E eu cresci A ouvir música E isso foi uma paixão Que criou É tanto que Minha irmã Toca saxofone Minha irmã Ele toca guitarra Toca bateria Ai desculpa Não tem problema E toca É violão também Lindamente E toca É teclado Eu Toco Algumas coisas No teclado Não é? Teclado Toco algumas coisas Mas não gosto de tocar A cantar Porque é assim Ou tu és um bom músico Ou tu és um bom cantor Mas não cansa as duas coisas A não ser que seja um fenômeno Como Elton John E como outros Mas são poucos Então é Expert Em tudo Tu és bom numa coisa ou noutra Porque Querendo ou não O instrumento te prende E como eu gosto de cantar E dançar Eu sou muito de dançar Eu sou muito de dançar Eu sou muito de comunicar Com o público Então o instrumento me prende É tanto que eu toco violão Mas nos meus últimos concertos Eu estou invitado ao máximo Porque eu toco músicas Country Toco músicas Sertaneja no caso Chama, né? Sertaneja O Brasil é Sertaneja E toco Eu toco algumas músicas Em inglês também Aqueles inglês horrorosos Do Brasil, não é? Que a gente já sabe O brasileiro fala Péssimo inglês É a verdade Mas pronto Eu não estou a fugir Eu estou a ser sincera E A gente Pronto Ali eu toco Mas eu prefiro mesmo Se você disser assim Vivian O que é que tu prefere No teu show? Eu prefiro Estar com o meu microfone livre Alguém a tocar E eu a cantar Agora Eu tenho aqui Meu instrumento É um Godin Tem quatro violões De show Mesmo Tem o outro O clássico Só para compor E tem Aquelas guitarras também Para acompanhar Às vezes Eu ponho Uma música ou outra Mas eu não gosto De fazer um show Só com guitarra Não Isso não Eu gosto de dançar Eu gosto de mostrar Eu gosto de falar com o público Eu gosto de comunicar Eu gosto de mostrar energia Eu gosto de dançar Eu gosto de puxar Isso sim Isso eu gosto Isso é a minha praia Cada uma a sua Exatamente Aqueles que fazem tudo Mas é cada uma a sua A minha praia é essa Muito bem Teve algum tipo de formação musical Ou foi sendo sempre autodidata? Não, não, não Eu estudei música Estudei música Eu me formei em música Eu sou professora de música E estudei também Para eu cantar o fado Olha, é engraçada A história do fado Eu falo no fado Não é porque eu estou A puxar pelo fado Nem com nenhuma pretensão De ser fadista É tanto que eu sempre assumi Eu sou uma cantora de fado Não sou fadista Fiz um CD Que eu, nesse momento Eu não daria um euro por ele Estou a ser sincera Eu não daria um euro Para o meu CD de fado Estou a falar É verdade Mas eu fiz na brincadeira Foi uma brincadeira Que eu disse assim Olha, vamos ver O que é que dá O pessoal estava sempre pedindo Foi assim Eu cheguei em uma casa de fado Eu tinha, acho que 14 anos Foi a primeira vez que vinha a Portugal E eu cantei em uma casa de fado E o pessoal disse assim Eu estava Estava a cantar aquela Cheira bem Cheira Lisboa E eu comecei a cantar aquilo E o pessoal disse assim Você canta fado? Eu disse Não Não, mas hoje vais cantar Eu digo Ai meu Deus Pelo amor de Deus Mas isso vem do quê? Por quê? Meu avô gostava de fado Percebes? E como é que tocava fado E meu pai também E eu disse assim Eu sabia um fado Eu acho que era um fado Era um fado que eu sabia todo Que era maldição Entrei em uma casa de fado Que era o Taverno Del Rey Que era o Lúcio Balmão Até que era o Como é que chama Direito Artístico Lá, não é? Não sei como é que chama E ele quando viu Ele disse assim Epá, tu sabes alguma música de fado? Eu disse Epá, sei Mas epá Sou padrinho Epá, pelo amor de Deus Não me põe a cantar aí Pelo amor de Deus Ah, mas hoje vais cantar Eu disse Eu posso cantar Nubê Lafayette Porque é uma música Que eu estou mais à vontade Pelo menos é brasileira Ninguém vai dizer nada comigo E ele disse Também pode E eu cantei Bem, aquilo foi um sucesso Pessoal aplaudido Olha, não sei Não sei se gostaram Se dizem gostaram Mas se quer aplaudir Se quer aplaudir Aplaudiram E a Maria Jojo também Parabéns Só tenho que agradecer Pronto E ela é uma ótima Fadista Fora de Cristão Depois eu fui para outra casa Que é mais acima E o O Fernando Que era também um diretor Eu acho que chama isso Eu não sei Agora esqueci o nome É a pessoa responsável pela casa Sim, exatamente E me pôde a cantar lá E eu comecei a cantar A cantar E depois fiquei conhecida Como a brasileira do Fado Ali em Ufama Sem sequer ter a pretensão De ser fadista E as pessoas começaram A baseada Mas a brasileira do Fado Começou a crescer Depois chamou a atenção Da Rede Globo E outras coisas mais E outras coisas mais E eu comecei a sair em revistas Olha, quando eu vi Eu já estava em todas Meu Deus Foi uma coisa que eu nem procurei Que eu nem sequer Investi Eu não investi O que eu investi Foi o mínimo Dos mínimos Não faz ideia O quanto eu investi Nem vou falar aqui Foi um CD Que eu disse assim Meu Deus Eu não faço questão E eu disse Olha, quando eu vi Que as coisas estavam andando Vamos fazer um CD Que as pessoas pediam sempre O meu CD Vamos fazer um CD Então para vender Vendi todos já Acho que deve ter lá Embaixo Não sei Deve ter uns 30 Então se calhar Não sei Já mandei fazer mais Porquê? Porque a todo lugar Que eu vou cantar A gente só pede A brasileira do fato Ninguém esqueceu A brasileira do fato E foi o seu primeiro Trabalho discográfico Digamos assim Ou já tinha gravado Alguma coisa antes Não, amor Eu tenho outro Mas nem pergunte por esse Porque esse eu nem apresento Porque esse Cala a boca É um gato que eu tenho ali Que está meando Pelo amor de Deus Fica também mundialmente conhecido Não tem problema É Cala a boca Pelo amor de Deus Você não é chamado Para entrevista Cala a boca Por favor Você não canta fada Não canta samba Está fora do rock Fica fora da entrevista Mas ele quer se meter Ele é terrível Ele quer ser artista Ele quer ser artista Pois Também acho que sim Também acho que sim Sim senhor Portanto Antes desse Álbum De fada Então houve um outro Não é? Mas já percebi que Não meu querido Eu não apresento não Pelo amor de Deus Não me faça isso Não me faça vergonha Exato Eu tinha 13 anos Foi uma coisa assim Uma brincadeira de escola Que a gente fez Com a bandinha Que eu tinha Uma bandinha Uma bandinha Não digo nem banda Eu digo uma bandinha Que era Ok Deus vergonha Sim senhor Era uma bandinha Mas portanto Depois Bandinha de garagem Pronto Bandinha de garagem Depois desse trabalho De fada Então não Surgiram mais Um ou dois Sim Não surgiu memórias Aí já foi uma coisa séria Já foi uma coisa mais Né Muito séria Foi com o Ramon Galaza Né Que é o meu produtor Foi incognitivo E ele abraçou Sim E quanto Deixa eu procurar Até meu CD aqui Peraí Só um bocadinho Deixa eu ver se eu encontrei Daqui Olha Encontrei a brasileira do Fábio Sai pra lá Pelo amor de Deus Ninguém tá te procurando Ninguém tá te pedindo Olha Foi o Onde tem Eu acho que Se eu não me engano É Dez temas meus Onde eu sou Compositora Ah boa E Instrumentista Das músicas Não é Ele fez o instrumental Mas com Foi eu e ele É tanto que tá lá no CD Eu e ele A Viva Lima E o Ramon Galaza Música e letra E Eu acho que O CD Se eu não me engano São doze temas Dois são dele E o resto foi meu Que eu ainda tenho Um monte de música Ali pra compor Mas esse Eu ainda tô a estudar Como é que eu vou fazer Esse ano Eu tenho que ter convidados Eu quero levar pro Brasil Também Inclusive Convidados De Portugal Porque Nesse momento Graças a Deus Eu tenho um parente Que tem uma casa De show No Brasil Onde eu pretendo levar Cantores de Portugal Para o meu Brasil Pra cantar comigo Muito bem Isso é maravilhoso Meu conceito Artístico Não é só Portugal É Brasil também Que é onde eu quero abranger Portugal e Brasil Tá ótimo pra mim Tá ótimo Não quero mais Cantinho Mas Voltando aqui Ao trabalho Memórias Porquê Memórias? Porque Memórias Diz tudo Todas as minhas memórias Portanto Se fores ver A memórias Foi gravada No meu quarto E realmente É tudo que tá ali É genuíno Eu tava a dormir Era três horas de manhã Quando eu acordei E Três ou quatro horas Não me lembro Mas eu acordei Eu dormia Eu dormia Agora não durmo Dormia sempre com o violão Do lado Cala a boca Dormia sempre com o violão Do lado E Eu levantava E pegava o violão E ia compor E nesse dia Eu tava naqueles dias tristes Sabe? Naqueles dias que o cantor Tá mesmo embaixo Que tá mesmo Tem esperança Aqueles dias Dramáticos do artista Que todos nós temos Exato Eu Peguei o violão E gravei memórias Acho que era três e tal Eu tenho ainda isso gravado Na primeira gravação Que eu mandei por Ramon E eu mandei de manhã E disse pra ele Ramon Acabei de fazer essa música Fiz essa hora E eu quero fazer agora Um instrumental pra essa música Que foi o Memórias Fui pro Brasil Na altura Porque eu tinha Pronto Preçava ir pro Brasil Preçava aqueles dias Que você precisa ir E Fui pro Brasil E Fiz lá um videoclip Que eu comecei a fazer A gravação lá E a gente terminou cá Porquê? Porque eu precisava Sentir o Brasil Pra poder amenizar E quando Quando eu estava Na praia De Eu tava no resort Em Foi no amigo Eu não tava no resort Desculpa Eu tava numa casa Que eu tinha em Fortaleza Que agora já vendi Ali De um Beach Park Eu tava na praia E veio a sereia Eu digo quando eu digo Veio a sereia Porque veio a inspiração Na praia Na sereia E eu peguei o violão Porque eu estou sempre com o violão Pra onde eu for Vou com o violão Porque eu não sei Quando é que vem A inspiração A respiração A sereia Exato E eu peguei o violão E fiz a sereia Ali na praia E corri Liguei pro Ramon E disse Ramon Acabei de fazer uma música E disse Qual sereia Eu vou te enviar Deixa eu só Deixa eu só montar aqui Como deve ser E eu vou te mandar E o Ramon Que fez o arranjo E ficou E fiquei conhecida Como uma sereia Inclusive as pessoas Diziam assim Trabalhos na TVI Não me lembro Que eu vou tantas vezes Na TVI Que eu acho que eu já faço Parte da mobilidade da casa Porque Toda semana Eu tava na TVI Agora já tiraram O YouTube Já tirou muita coisa Mas na altura Eu tinha mil 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 filmagens Da sereia na TVI Agora teve Duas ou três Não sei Eu não sei quantas teve Porque eu nem tive A olhar mais Mas o Memórias Foi um grande trabalho meu Que foi Realmente as memórias Tem aquela menina Que diz muito de mim Vida de boiada Foi uma homenagem Que eu fiz A todos os sertanejos Que vim no Brasil Percebes E Tenho Vida de viajante Que eu fiz Para uma pessoa Que foi muito especial Na minha vida E que continua a ser E vai ser sempre Que é o meu pai Ele foi viajante E A música Diz realmente isso Tudo Tudo que ele viveu Os lugares que ele passou Eu parei Num dos lugares E fiz a música E assim surgiu a música Foi num dos lugares Que ele parou E eu fiz a música Parei com violão E fiz a música Exatamente naquele local Pedi para o carro Por favor Para o carro aqui Eu quero fazer Estou aqui com uma ideia E eu quero parar ali E sentei No chão Que é assim que surge As minhas As minhas Inspirações Vêm assim Do nada Eu posso estar aqui A conversar com você E sair daqui Dessa entrevista E fazer uma música Para ti Muito bem Pois Já percebi Que Já percebi Que Vivian É realmente Muito Espontânea Muito Extremamente Extremamente Comigo não tem Tem nada não Não tem Ah amigo É a realidade Cara É a realidade O pessoal pinta Essa coisa Do bonito Do colorido Isso não existe Pelo amor de Deus Vamos acordar O tempo das livras Já passou Agora é o tempo Dos sobreviventes Vamos acordar Para Jesus O tempo dos sobreviventes É agora Exatamente Se é para ser lady Se é para ser uma diva Eu sei pintar Perfeitamente Personagem Claro Nós somos artistas Nós somos Atrizes Certo Tudo que é artista É atriz também Claro Claro Mas a gente tem Que ter o pé no chão Percebes Porque a vida É uma roda gigante Você pode estar em cima Pode estar no meio Pode estar embaixo É verdade Então estou preparada Para todas as etapas Estou preparada Para todas as etapas Muito bem Mas sem ser Sim senhora Vivian Falámos então aqui Do álbum Memórias Correu bem Achou que Teve aceitação Por parte do público Muito Nossa Muita Olha Foi uma coisa Extraordinária Porque eu cantei Não só Em Portugal Como eu cantei No Brasil Como eu cantei Na Rússia Na Rússia Como é que é possível A Rússia Não fala português E aceitar a minha música Foi aquela menina Que eles gostaram Aquela menina Que eles não entendiam nada Não entendiam nada Que eu estava a falar Eles não entendiam nada Mas eu pedi Mas eu pedi uma tradutora Para dizer o que é que eu estava a dizer Eu pedi Eu fiz questão Porque eu não falo nada de russo Falo muito mal o inglês Meu inglês é péssimo Meu inglês é espanguês E nem sei o que Mas pronto É Estou sendo sincera Então é assim Eu pedi uma tradutora Olha Fala O que é que eu estou a dizer E a história da menina É a minha história Meu amigo A história da menina É a minha história É a minha história É o meu retrato falado Exatamente A Vida Lima Exatamente E portanto E portanto Terá sido então Esse o tema Que teve mais Impacto Ou não A sereia A sereia também Que já falou Exatamente A sereia foi que teve mais impacto Aquela menina ficou esquecida Coitadinha Aquela menina ficou Ninguém nem lembrou dela Mas a sereia sim A sereia se você procurar A Vida Lima A sereia Exato Mais a sereia que A menina Sim senhora Portanto Album Memórias Fez-se a promoção Tudo mais Agora Viviana Agora há por aí Novos trabalhos Não é verdade? Ai meu amor Agora é alegria Exatamente Porque eu sou muito de estações Eu sou muito de estações Eu sou muito assim Por exemplo Eu sou muito de estações Eu costumo dizer Eu só canto de estações Se eu estou feliz Uma boa fase da minha vida Eu canto Alegrias Se eu estou em uma fase Que eu estou mais assim Por romântico Isso é normal Isso é normal Eu sou humana Isso é normal Claro que sim Eu estou em uma fase agora Que eu estou muito feliz Muito positiva Graças a Deus Tem coisas muito boas Que vem por aí Que são bombásticas Bombásticas Até falei demais Aqui na entrevista Porque eu falei coisas Que eu não queria Mas eu falei Já está falado Bem À partida Não haverá problema Não é? Não Aliás Se alguém a quiser Prender Eu defendo-a Fica aqui dito Publicamente Que eu não vou autorizar Não, pelo menos Pela casa Eu não vou autorizar Que prendam este furacão Chamado Viviano Lima Ah, pois não vou não Ah, imagina Ninguém me prende Eu estou solta Estou solta Estou brincando Estou solta Não, mas é porque assim Eu não queria falar ainda Da casa Porque isso era uma coisa Que meu tio me pediu muito Para eu não falar E eu falei E agora que eu lembrei Que ele pediu imenso Não fales da casa Do show E eu falei Ok, pronto Já está falado Pronto, agora não posso Faltar atrás E eu quero que fique Tudo aí gravado Não corte nada Deixe tudo aí Nadinha Está tudo direitinho Vai sair Tudo em conseguir O miado do gato Tudo Tudo a roto Deixe tudo Deixe tudo Exatamente Tudo ao natural Tudo como a Vivian Lima é E é isso também Que eu procuro nas pessoas É que elas Venham para aqui E sejam Como elas estão Não é? Porque eu não peço A ninguém para vir para aqui Fazer-se contar Acho que isso seria Ridículo Na minha opinião Eu podia também fazer De diva Eu podia fazer Olá meu querido Tudo bem? Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Olha aqui Me chamamos a Vivian Lima E vamos falar Do novo trabalho Eu também sei fazer isso Mas eu acho Isso é tão barato Eu não gosto Eu não gosto Não tem a ver comigo Porque as pessoas vão para o meu show E não vê aquilo Sério Eu gosto de ver Epá Vivian é genuína Eu sou exatamente O que eu sou em casa Eu sou no palco Exatamente É claro que no palco A gente exagera mais A gente tem que exagera mais A gente tem que puxar mais A gente tem que puxar mais Mas eu não gosto Da hipocrisia Da falsidade Se eu estou feliz Eu estou Hoje eu estou feliz Amanhã eu posso estar infeliz Eu diria-te Perfeitamente Olha meu querido Eu não estou em condições De fazer Eu estou infeliz Eu não estou triste Eu não tenho condições Eu estou triste Eu não quero fazer Hoje eu estou feliz Eu quero fazer Estás a entender? Exatamente E eu sou um caso assim De acordo com a Eu sou de estações Se eu estou romântica Amanhã eu posso fazer um romantismo Eu tenho uma música linda para gravar Linda Que eu fiz no violão Eu e o violão Minhas linhas estão horrorosas É E será uma surpresa Uma surpresa para vocês Porque será um romance Uma música romântica Mas não será para agora Por quê? Porque a Vivi vem agora Estar muito energética Muito, muito energética E muito, muito assumida Em todos os sentidos Que brevemente você vai saber O que será O que virá Será Grandes novidades, portanto Sim, senhora É Será uma bomba Bombástica Muito bem Bomba bombástica E prova Prova também Dessa alegria É o tema que escutámos Há pouco Vou dar uma É um dos novos temas Não é assim? Sim, meu querido É Foi o Zé Félix que fez Não é? Porque eu não Eu não estava em espírito De fazer Músicas assim Como eu queria gravar Entendes? Eu estava em espírito De romântico Eu disse não Eu quero algo Que tenha a ver Com os portugueses Que abranja Todas as As situações De Portugal As idades As ocasiões E eu não estou Porque A minha praia Vai muito Pro sertanejo Já quem me conhece Sabe Vai muito pro sertanejo Pro porró Pro samba Nossa Samba não pega o meu Se você ver Minhas memórias Vai Diz pra mim Que pretensão é a sua De invadir o meu sonho Assim Me beijando a boca Me rola na cama Me fazendo ser sua Isso é um samba Canção Maravilhoso Que eu fiz Chamele no meu quarto Agora Eu não me pergunto Não me pergunto Que é off Muito bem Sim senhor Bem E isto Isto está a ser muito bom Até temos direito A pequenos momentos musicais Ao vivo e tudo Fantástico Já viste É verdade Sem instrumental Sem nada Já viste É verdade E fica muito bem A Viviane A Viviane canta muito bem À capela Devo dizer Oh meu amor Obrigada Meu lindo Aliás Mesmo ali Aquela Quando falámos ali Do Fado Lá atrás Aquele pequeno momento Foi bom também Devo dizer É verdade Sim senhora Oh querido Obrigada É verdade Muito obrigada Só tenho que agradecer Vocês são maravilhosos Eu amo Portugal As pessoas dizem assim Viviane O que é que tu amas mais Brasil ou Portugal Dizem Meu querido Eu estou dividida Não sei Eu amo 50% Brasil 50% Portugal Porque os portugueses Me receberam Com os braços abertos Eu digo Os portugueses Público Radialistas Como você Que tem o meu respeito Meu carinho Meu amor Muito obrigada Agradeço eu E Não digo todos Ok Claro Outra história Outra história Foi Contar nos dedos Não é chamão Exatamente Sim senhores Viviane E shows Como é que Temos estado Tem tido Muitos espetáculos Mais ou menos Como é que Tem corrido Meu amor Tenho tido Bastante É assim Eu até Pensei Que Fosse mais fraco Pelo fato De eu ter mudado Não é A modalidade Como eu estava No memórias Que era uma coisa Mais light Não é mais romântica Mais Mais sertaneja Mais brasil Quando eu mudei Radicalmente Para musa latina Eu disse assim Meu Deus Agora que vai ser Olha Seja o que Deus quiser O sucesso é um tiro No escuro A gente nunca sabe O que é que vai ser Claro Seja o que Deus quiser Se não der Não der Pronto Deu Boa Ou seja Eu estou Com shows marcados Não só Para Portugal Como para Vários turnês Foras E em Portugal Também Que devem ser anunciado Eu não gosto De falar antes Porque tem os olhões Sério dos olhões Exatamente Exatamente Eu detesto Esses olhões Eu detesto Porque assim Eu não tenho um olhão Em nada de ninguém Se você ver Eu ponho like Em todos os artistas Que eu desejo Boa sorte Mas eu desejo Coração mesmo Mas as pessoas Não desejam nada a mim Eu estou nem aí Eu não preciso delas Mas eu preciso É do meu público E eu sinceramente Eu sinceramente Não sei Não sei quem é que Quer mal A Viviane Eu estou aqui A falar consigo Há Praticamente Meia hora Mais ou menos E quer dizer A Viviane É incrível Esta mulher É incrível Porque você é de luz Meu anjo Mas não é todo mundo Que é de luz Você não entende isso Você é maravilhoso Você é de luz Você emana luz Mas não é todo mundo Que é da luz Há muita gente Que é da treva E quem são das trevas Eu percebo Pelo fato de Não dar um like Não dar um parabéns Não dar um nada Não é falta de tempo Porque eu dou em todas E eu também tenho Uma agenda Preenchida Eu tenho uma agenda Muito preenchida Não só aqui Como em todos os lugares Quem tem Que tem que ter me seguido Vê Que eu não paro Eu não pego Todos os shows Não Não pego Não pego Porque tem shows Que não vale a pena Tem shows Que realmente não vale a pena Não vou entrar aqui Em detalhes Porque eu não vou Desrespeitar Os meus colegas artistas Que aceitam Então eu falo por mim Eu não aceito Qualquer show Eu aceito um show Não é pelo fato Só do dinheiro É o valor Que você tem Exato Você sabe o valor Que você tem Você sabe também O preço que você tem Certo? Eu acho assim Sim E assim Graças a Deus Eu posso dizer De peito cheio Graças a Deus Eu não dependo Da música pra viver Porque se eu dependesse A Jesus Seria um problema Aí talvez eu Eu me juntasse A esses que aceitam tudo Mas eu não aceito tudo Por quê? Porque eu não dependo Muito do que eu vou viver Eu tenho o meu Então eu posso Me dar Ao direito de dizer assim Eu posso escolher O que eu quero cantar Onde eu quero cantar Não interessa O meu público de rua Terá a mesma assistência Que terá um público De um casino Eu já cantei em casino E a mesma atenção Que tem um público De um casino Terá um público De rua No entanto Que me aceitem Eu sou capaz Até de dar um show Grátis No entanto Que as pessoas Reconheçam A artística do sul Exato Entende o que eu estou a dizer? Exatamente Que reconheçam Que tem um respeito Ou seja Não é tanto Pronto A parte monetária Também é importante Mas Das suas palavras Eu deduzo Que o mais importante ainda Que essa parte monetária É a Viviane Sentir que as pessoas Estão ali A gostar Basicamente É isso que a Viviane Está a dizer Não é? Que valorizam Aquilo que você faz Verdadeiramente Mas olha Meu querido Eu nunca tive esse problema Você acredita? Deus é tão maravilhoso Comigo Deus está tão comigo Que Quando eu fui No concurso de fado Eu falo fado Porque tem que vir mesmo Na conversa Porque não tem como Eu fugi Por mais que eu fuja Não tem como É assim Quando eu fui a primeira vez Ao concurso de fado Eu disse assim Se eu não tirei em terceiro Quando dei o terceiro lugar Se eu não tirei em lado nenhum mais Porque só tinha eu de brasileira E eu disse assim Vou embora E estava lá A mãe do Camané Estava lá Outras pessoas de nome Não é? E eu disse assim Se eu não tirei em terceiro Os pais do Camané Eu falei Não sei Quem é que estava mais Mas era uma pessoa de nome Pronto Para avaliar E eu disse assim Se eu não estou em terceiro Não vou estar lá Em nenhum Vou embora Eu já queria ir embora Quando chegou em primeiro lugar Fui eu Foi uma coisa Que eu não estava Nenhummente à espera Foi uma surpresa A maior da minha vida Eu chorei Eu tive que cantar no fim Mas eu nem consegui cantar Mas eu cantei Percebes? Eu vou procurar outro dia É porque agora Não é o momento Que eu estou com um novo projeto Mas qualquer dia Eu vou anunciar isso No meu primeiro Foi quando tudo começou Percebes? E eu tenho tudo gravado Tudo gravado Mas só que assim Eu não estava Minimamente à espera Depois Quando diz assim Ô Vivian Você estava à espera De alguma coisa? Não Eu nunca tive a espera Até eu dou aquilo Que eu gosto de dar Seja na rua Seja num Graças a Deus Eu tenho tido sorte Eu tenho É assim Sorte Estou dizendo assim Sorte Não Eu sou abençoada É diferente Abençoada Eu uso a palavra abençoada Porque assim Como eu sou muito pura E eu gosto de ajudar Eu sou produtora também Eu sou produtora Sou júri Do Festival Internacional da Canção Muita gente não sabe Que eu mantenho isso em off Mas todos é cá Ou seja Todo Festival Internacional da Canção Eu escolho os artistas Que vão para fora Como eu Sorte E muita gente Não sabe disso Por quê? Porque eu mantenho em off Eu prefiro Mantenho em off Exato Se calhar estou a falar demais Mas pronto É pela RTP E Mas pronto Muito bem Pegando aqui Novamente Adianta Adianta melhor Pegando aqui novamente Nos espetáculos Portanto Há pouco A Vivian De certa forma Já referiu Que Um espetáculo seu É É uma festa Cheia de muita energia E muita música E muita alegria E muita alegria Também Muitas novidades E muita beleza Porque assim Se quiserem Eu levo Bailarinos Lindos Maravilhosos E bailarinas lindas Maravilhosos Tem banda Também Tenho 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 Banda Tenho Banda Com Eu já atuei Com Sete Oito Dez Treze Sei lá Quantos No casino Já atuei Com menos Claro Depende da situação Já atuei Com Instrumental Com músicos Exato E estou Para isso E estou Para ir Para todas As ocasiões E todos Os convites Que vocês Quiserem me dar Vocês querem Alegria Querem Querem Um ótimo Show E um ótimo Entertainment É a Vivian Lima Porque eu Eu não só faço Show Como faço Também Todo mundo Rir Todo mundo Brincar Porque É meu jeito De ser É isso É isso É claro Que no palco Eu dou Muito mais Claro Exatamente Há pouco Já disse Que pode Cantar Muitas horas Não é Sem parar Portanto Um espetáculo Seu Pode durar Uma hora Duas Três E até mais Pode Ai Eu já saí De um show Já fui para outro Eu saí de um show Era duas O combinado Foi uma hora Durou quase duas horas Fui para o outro Durou quase duas horas Quer dizer Contando tudo Dá quase quatro horas Portanto Eu aguento Eu tenho energia Para isso Eu sou jovem Eu aguento Eu estou nem aí Eu tenho energia Eu quero que o público Esteja feliz O público Estão felizes Me ficam mais Que me chamando E o público Não quer que eu desse Menino Eu estou no final Hoje o pessoal Está pedindo mais E mais E mais Claro Eu posso não Estou sempre a puxar por eles Muito bem Eu estou para cantar Aquilo que eles Querem ver Ora E a minha próxima questão Tem precisamente a ver Com isso que é Que músicas Não podem faltar No seu espetáculo Meu amor Eu amo tudo Que é música Tudo que seja Música Dançante Eu canto Então assim Não tem uma música Especial Sim mas A minha A minha questão Tinha mais a ver Com o público Ou seja Há Músicas Que o público Lhe pede E portanto A Vivian Tem mesmo que Ias cantar Ou não Ultimamente É a Sereia A Sereia A tal música Que falámos Há pouco É E vou dar uma Eu vou dar uma Até sempre Vou dar uma Olha Eu preciso fazer um show Agora Luxemburgo Não Deixa eu ver Com os ravens Com os ravens E o pessoal pediu Vou dar uma Quatro vezes E eu cantei Quatro vezes Vou dar uma Porque o pessoal pedia E eu dizia assim Qual a próxima Que vocês querem Vou dar uma Eu cantava Vou dar uma Tá bem Se vocês querem Vou dar uma Vou cantar Vou dar uma Vou dar uma E o pessoal Vou dar uma Vou dar uma Vou dar uma E eu disse Caracas Eu nunca mais Vou deixar Vou dar uma Então não vamos dar duas É só sempre uma Vamos dar duas Três, quatro No seu caso Deu quatro Eu sou muito Eu sou muito Epá É assim As pessoas dizem assim Vamos dar uma Vamos dar uma Sim, isso não sai de uma A uma já foi Agora vamos dar quatro Cinco, seis, sete, oito Pronto Olha Há um Há um cantor Há um cantor português Se calhar a Viviana até conhece E se calhar até já se cruzaram Que há uns tempos Teve um sucesso Em que dizia Dou-lhe duas seguidas Portanto Pronto É assim Duas rosas Atenção Ele estava a falar Nas rosas na altura Quem, quem, quem fala O José Malhoa Deve conhecer É um grande nome Da música Ah, claro É um querido Beijinho, meu amor É verdade O grande José Malhoa É um querido É verdade O grande José Malhoa É um querido Querido, é um querido Adoro, adoro E portanto Beijão, meu amor E portanto O grande José Malhoa Há uns tempos Portanto Dizia Dou-lhe duas seguidas E a zanga Passou Ora bem Era as duas rosas Já viste É verdade A vida é isso A vida é isso Meu amor É como eu costumo dizer A vida é um sopro Você tem que curtir o momento Sem dúvida A vida ao máximo Você não sabe Eu posso estar Falar contigo aqui Amanhã não assisti Mas eu quero que fique Registrado esse momento Que hoje eu estou feliz A vida está feliz Por estar com você E muito obrigada A você principalmente E a todos Que estão aqui presentes Ao vir E a participar Desse momento maravilhoso Que é único Que para mim É sempre único Seja qual for Seja onde for Não interessa O que importa é que Estamos em conexão Positiva Maravilhosa E vamos a frente Que a vida Segue É verdade Sim senhor E já foi Já lá foi Já foi Já lá foi Muito bem Viviane Terminando aqui Este capítulo Dos espetáculos Se calhar Uma das questões Mais importantes Que é Se quisermos Portanto A sua Boa energia positiva Na nossa festa No nosso evento Como é que Podemos chegar Até si Como é que Podemos contactar Redes sociais Tem alguém Que a represente Conte-nos tudo Meu amor Eu tenho A Ais Parou Que está comigo Que é Uma agência De artistas Não sou para comigo Estou com outros Mas também tem A minha página Oficial Que Tem a minha página Perfil Mas eu respondo Mais pela oficial Manda-me lá Os links As coisas E eu entro em contato E também tem o meu O meu e-mail Que eu também respondo E envio para eles Para a agência Que é o Vivian Lima Vivian Lima Pessoal Arroba Guimeio Ponto Com Repetindo Vivian Lima Arroba Pessoal Vivian Lima Arroba Pessoal Guimeio Ai Agora Eu dou uma ajudinha É Vivian Lima Pessoal Acho que é assim Vivian Lima Pessoal Arroba Guimeio Ponto Com Exatamente Vivian Lima Pessoal Arroba Guimeio Ponto Com E podem Podem ter a certeza Que a Vivian Responde mesmo Porque eu falo Por experiência Própria E tem o meu e-mail E tem o meu número 91722 1867 Eu não respondo Se eu não responder na hora Porque eu estou ocupada Mas logo A seguir Eu Reencaminho A mensagem Eu respondo Eu falo E boa Muito bem Sim senhores Vivian Além de toda esta sua Dedicação positiva À música Já referiu No início da nossa conversa Que tem também Outra atividade profissional E o que eu lhe pergunto É fácil conciliar As duas coisas Ou seja A música E a educação física Não Eu não tenho Praticado Eu tenho praticado Eu e eu Sabes Eu e eu É assim Eu já tive Eu porque eu já tive aluno Mas agora Nesse momento Não tenho Ah ok ok Eu sou professora de música Também Professora de música Também Quem estiver interessado Em aperfeiçoar Os seus Dotes musicais Podem falar comigo Também Só entrar em contato Comigo Que eu dou aulas De música Ok É só questão de marcar E a gente falar Por mensagem No meu No meu Facebook Pessoal Manda uma mensagem No mensagem Hoje em dia A gente pode fazer isso Não é? É verdade Diz assim Olha Vivian Estou interessada Numa aula de música Consigo Tal hora E eu marco Eu tenho um estúdio em casa Não tem problema E nem que seja No estúdio Alugado Não precisa ser em casa Posso ir no estúdio Alugado E a gente faz Sabes? Exatamente Eu também Tenho um estúdio Tenho um Pronto Tenho um Eu sou professora de música E eu posso fazer também isso Quer dizer Eu não tenho só É porque Meu tempo é muito Porque quando Mando muito tempo Muito tempo fora Eu não Eu não costumo Por exemplo Se um aluno Eu tenho alunos Percebes Quer dizer Agora nesse momento Eu não tenho Tenho um aluno Que está marcado Mas é mais para frente Mas quando querem marcar A gente marca aquela data E eu deixo aquela data Para ele Estás a ver? E ele a gente marca O horário A hora O valor E a gente faz As aulas de música E ele sai lindamente Apaixonado E vai voltar de certeza Porque eu deixo ele bem Em todos os sentidos Não só musicalmente Como espiritualmente Porque isso tem a ver Não é só As pessoas pensam Que é a sua voz Não, meu querido Não O espiritual tem muito a ver Claro Com o lado Para a gente mostrar Eu tenho muita coisa Sério Eu comecei muito cedo Então eu tenho muita experiência Eu tenho 200 anos Nesse momento Eu não tenho Eu não tenho a idade que tenho Eu tenho 200 anos A idade Quando as pessoas ruas Com a idade que você tem Eu tenho a idade da louva Meu amor Porque eu tenho 200 anos Eu comecei muito cedo Sério Então seja quem for Que é a professora de música Viva Lima Que é a professora de educação física Também Não estou Exercer minha função Não estou Exercer minha função Não estou Não estou Claro Não vou mentir Que não estou Mas para a professora de música Sim Estou disposta a ajudar os cantores Sim Muito bem Atualmente Cobrando aquela coisa da hora Os professores romances Tem aquela coisa de cobrar a hora Sim Uma hora Uma hora Não Eu prefiro passar mais tempo com ele A vê-lo A ouvi-lo Eu quero ver mais coisas dele Eu quero estudá-lo Para ver a voz dele E ver até onde ele vai Musicalmente Percebes Eu estudei na conservatória Estudei para cantar fado Eu não entrei assim de Eu entrei de brincadeira Mas depois estudei a sério E passei Passei com notas altíssimas No fado No fado e no lírico Eu sou cantora lírica também Certo Por aí Bem Viviane Lima É realmente Multifacetada Ele é fado Ele é samba Ele é canto lírico Muito bem Sim senhora É verdade E além disso Também anda à porrada Não Mas isso é só quando eu estou com os negros Eu vou lá em cima Por acaso lá embaixo Eu tenho um Um cenário particular E eu dou umas porradas Quando estou aflita com alguém E eu dou porrada no saco Pronto Já saio de lá novo Muito bem Portanto Alivia o stress Sim senhora Com certeza Nem faço ideia Viviane Agora Esta questão Tem a ver diretamente Consigo Nomeadamente Com a sua voz Há pouco Eu acho que Acabou por referir Um pouco isto Mas mais diretamente Diga-me Tem algum cuidado especial Com a sua voz Ou não? Olha É assim Vou ser sincera Eu ando muito relaxada Muito preguiçosa Muito Porque eu ando a fumar Porque eu ando a fumar Que é um Epa Isso Eu não vou mentir Não vou baixar aqui de anjinha não Eu ando a fumar Mas ando a fumar assim Eu não tenho vício de nicotina De boca Sérgio? Meu tabaco é Vou até Espera aí Está aqui na minha mão É porque eu não posso Eu não posso mostrar Mas eu vou fazer uma filmagem disso Vou fazer Vou fazer uma filmagem disso 0,3 Espera aí Onde é que está Muito bem Portanto 0,3 Sei lá É pá É um cigarro Fraquinho É mais vício de boca É Não tem um Quando eu estou para fazer um concerto Eu faço meus exercícios Daqueles dias Não é? Sim Faço aqueles exercícios Daqueles dias E fica a voz ali Impecável De locutor Maravilhoso Maravilhoso Mas pronto Nesse momento Eu não tenho feito nada não Não tenho feito nada não É só quando eu vou cantar mesmo Quando eu estou Como agora Eu vou começar com show Para a semana Sim Eu vou começar com os exercícios vocais Mas não vivo sempre Nos exercícios vocais não Não vou mentir Sim senhora Já teve Já teve Algum percalço vocal Em algum espetáculo? Nunca Boa Ainda bem Nunca Graças a Deus Nunca Consegui dar Com tudo Não Não porque eu não sou ameticiada Eu fumo Quando eu estou com os negros Pois Exato Olha hoje eu fumei Eu vou mostrar aqui para você Ah tá Não posso mostrar É uma pena Não não Isto aqui não tem imagem Isto aqui não tem imagem Pois é Fumei três cigarros hoje Fumei três cigarros Mas aqueles fininhos Que é acho que 0,1 Sei lá Aqueles slings light Aquelas coisas fraquitas Exatamente Exatamente Carelha Não sei o que lá Portanto Digamos que Às tantas Estava nervosa Pronto Com a entrevista Não Espero que não Estou a brincar Estou a brincar Olha Olha Se você ver Eu até errei o nome Do Na última vez Que eu fui na televisão Não Na última não Na penúltima É pá Não sei Uma das vezes Eu errei até o nome Dos nomes Ah pá Desculpa lá É ao vivo Eu errei Pronto Esqueci o nome do senhor É José qualquer coisa Pronto Tá lá Eu nem cortei Se quer Ah não vou cortar nada É eu mesma Sou assim Sou atrapalhada Por quê? Porque eu sou tão espontânea Que eu não crio aquela coisa De falar muito bonitinho Muito Não Não Eu quero que as pessoas vejam Como eu sou Exatamente É essa a Vivian Verdade Fred e branco Mais nada Exatamente E hoje Aqui no nosso programa Estamos a ter o privilégio De ver realmente E de conhecer A Vivian Lima Como ela é Sem máscaras Como eu costumo dizer Sem máscara Sem nada Não uso máscara Olha meu amor Só no carnaval Se calhar Ou não Você vai ficar É Você vai cuidar Eu ia aí Pra gente fazer Uma brincadeira Percebes Pra Cantar Aí Não Tá Fazer uma brincadeira Fazer uma brincadeira Com as pessoas Muito bem Ao vivo Ao vivo É pra arranjar um músico Músico local E a gente faz uma brincadeira Na hora Eu tô Garanto a vocês Que vai ficar bonito Muito bem Eu gosto dessas coisas Eu gosto Eu gosto Eu acho que fica bem gostoso Tem muito a ver comigo Tem muito a ver comigo Muito Você vai ficar Olha A responsabilidade é tua agora Ou isso Ficou Ficou dito Ficou dito Pouco Até porque estamos a entrar aqui Na etapa final Da nossa conversa Mas atenção Que ainda há muito Para descobrir Ainda há muito Para descobrir É verdade Sim senhora Viviane Viviane Vai acompanhando Os músicos portugueses Já há pouco Já o disse Que sim Não é Que gosta Da nossa música De muita música Não só da nossa Mas de todo o mundo Posso Como é que vê O atual panorama Da música portuguesa Eu não sei Há quanto tempo Estará em Portugal Não sei se Conseguirá ter noção De alguma mudança Que houve Nestes anos Da música portuguesa Mas de qualquer forma Como é que vê A música que se faz Em Portugal Olha Eu gosto das músicas portuguesas As originais Da terra Da terra Percebes Por exemplo Eu sou fã Da Ai Agora esqueci o nome dela Barreiro Aqui na Barreiros Aqui na Barreiros Isso Epá Possa Estava difícil Epá Adoro Eu gosto Por quê? Porque ela mantém A tradução dela Sérgio Eu não gosto Eu estou sendo sincera Eu não gosto De cantores Que Eu não sou muito fã Meu filho Pelo amor de Deus O gato se metendo Na entrevista Sai daqui Pá Eu gosto Porque eu adoro Eu adoro Roberto Leal Eu sou fã Do Roberto Quer dizer Do nosso Que já se foi Mas que para mim Não se foi Porque ele está no meu coração Então ele não se foi Exatamente Eu acho que o cantor Se foi Sai Desculpem gente É o gato Creve Oito Então é assim Eu gosto muito dos cantores Que mantêm a tradição Sérgio A tradição portuguesa O Roberto Leal O Kim Barreiro O Kim Barreiro O Kim Barreiro O Kim Barreiro E o Kim Barreiro Portanto Há os dois É isso Eu gosto Eu sou muito assim Cantores que fogem Às tradições portuguesas Porque eu adoro A tradição portuguesa Eu adoro Eu amo Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Pela vossa cultura Sérgio Então é assim Se tem a ver com os cantores Que eu vivo Eu sei lá Se tem a ver Não sei Eu não sei Eu sempre fiquei apaixonada Pelas culturas Eu gosto Eu gosto A pessoa diz assim Ah, mas se eu cantaste o fado Sim, querido Sim, eu cantei E gosto Porque eu também gosto do fado Eu sou enxerida no fado Mas as pessoas gostaram Não tenho culpa Das pessoas ter gostado De ouvir-me cantar o fado Sérgio E de terem me convidado Mas por mim É claro que eu gosto Ir numa casa de fado É tanto que as pessoas dizem assim Sempre que eu vou Na casa de fado Vivian Vais cantar o fado Não, querido Eu só vim ouvir Por favor Deixa eu me ouvir Porque nada como Português é cantar o fado Eu gosto Sérgio Eu sou Eu assumo Eu assumo isso Entende o que eu estou a dizer? E quando eu disse em português Eu assumi a sua cultura Epa, pra mim é mágico É mágico E aqui na barreira Pra mim Eu estou a falar nela Minha querida Um beijo grande Que eu amo você De coração Estou louca Estou louca Pra ir pro conceito dela Louca A gente está sempre a combinar Mas está sempre contratando Porque quando ela tem Conceito também tem Pois E eu estou louca Mas eu vou Qualquer dia a gente vai se encontrar E É isso que eu estou a te dizer Eu amo A cultura portuguesa Exatamente Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Portanto E olha Para começar na comida Pronto E já vamos falar disso também Daqui a pouquinho Mas portanto Das suas palavras Aquelas coisas Da moda Que andam aí Portanto Coduros Quizombas Não é tanto A sua praia Digamos assim Ou será? Agora Agora que me pegaste Mal Mal Não Eu gosto Eu respeito Acho que cada Cada Como é que eu vou te explicar? Cada estilo Portanto Sim Pois Fico por aqui Muito bem Sim senhora Viviane Se tivesse Oportunidade Com que Artista Gostaria de fazer Um dueto Fosse em palco Ou em disco Ai amor São tantos Olha por exemplo Portugal Portugal Gostaria muito Apesar de que eu acho Muito difícil Acho muito difícil Chegar até ele Era o Tony Carrera Ah muito bem Acho muito difícil Acho muito difícil Mas é Acho difícil Porque Porque ele não sabe Muito de mim Sério Eu também não sei Muito dele Eu pouco dele Eu sei que ele Pronto Cresceu Derivado As comunidades Estrangeiras Principalmente Não é? A gente já sabe disso Sim Mas Eu gostava Eu gostava Acho que daria Um ótimo dueto Nós dois Aliás Deixe-me dizer Viviane Que ele É natural Aqui do Do meu conselho Do maldeia Aqui do meu conselho É verdade Sim senhora Mas eu acho Que Não sei Acho difícil Quem sabe Exatamente Tudo é possível Eu gostava De fazer um dueto Com ele Eu gostava Pronto Quem sabe Um dia Não é? E quem sabe Até ele Ora bem E quem sabe Ele não estará A ouvir isto Às vezes Tudo acontece É verdade Sim senhora Ora bem Viviane Vamos entrar agora Aqui naquelas Questões Que lhe falei Portanto aquelas Questões mais Humanas Eu costumo chamar-lhes Humanas E a Viviane Referiu há pouco Que gosta de comer Ora o que eu lhe pergunto é Qual é o seu prato favorito? Pode dizer até dois Pode dizer um português E um brasileiro Porque se calhar Tem presente As duas culturas Meu amor Português Eu adoro Os enchidos Tudo que é enchido Português Eu gosto Tudo Você não faz ideia Depois é assim Marisco Como Portugal faz Eu já comi em vários lugares Eu conheço Quase Eu não digo o mundo inteiro Que é pretensão Mas quase o mundo inteiro Eu conheço E eu digo-te Ninguém faz marisco Como Portugal Muito bem Epa Vocês fazem Um peixe Como ninguém faz Vocês fazem um bacalhau Como ninguém faz Eu comi o bacalhau da Noruega Na Noruega Desculpa lá Não 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 posso falar em direto Desculpa lá Eu percebi Épa Que lão Acho que toda a gente Veu o que a Vivian Quis dizer Horrível Eu fiquei traumatizada E era um restaurante Muito caro Tu não estás a ver O jantar Ainda por cima É porque eu não posto Tudo no Facebook Mas eu tenho foto Eu tenho fotos Em lugares Que vocês nem imaginam Só que eu não posto tudo Porque eu digo assim Para quê? Para mostrar só ostentação? Não, não Não, não preciso mostrar isso Mas se eu for mostrar o meu trabalho Preciso mostrar eu Eu sou terra Eu sou Eu gosto de Eu prefiro comer Numa tasca Eu fiquei muito mais satisfeita Numa tasca Portuguesa Eu fico muito mais satisfeita Numa tasca portuguesa Porque eu andei comi lá Na Noruega Na Noruega Em Paris Comi em Paris Em restaurantes chiquérrimos E o pessoal dizia Ai, que foi feito filme Não sei o quê Olha Eu não posso dizer a palavra Mas pronto É isso Exatamente A gente percebeu Então É pronto É Muito bem Portanto Então como aqui Portugal para mim É maravilhoso Enchidos Todas as comidas Enchidos A vossa isca Olha A vossa Meu Deus A feijoada A portuguesa O cozido a portuguesa Meu Deus Eu sou de comida Sim senhora Muito bem Eu sou magra Só na aparência Mas eu como demais Eu como que nem Nossa Eu como que nem fomiga Ai Aqueles doces de ovos E não sei o quê Ai Eu tenho tanta coisas gostosas Eu não encontro nenhum Olha Nesse momento O que é que eu encontro O ruim em Portugal Não encontro Não encontro Sim senhora E nós E eu falo em nome Do povo português E atrevo-me a fazê-lo Fico realmente feliz Por isso E já Já deu para perceber Que a Viviane Realmente Gosta Da cultura portuguesa Já o disse há pouco Amo Não gosto Eu amo Amo Exatamente E sente-se mesmo Nas suas palavras Porque Mais importante que dizer É realmente a gente sentir E já deu para perceber isso Sim senhora Portanto Agora Brasil Comida brasileira Há sim algo Que nos recomende Ou Ou Feijoada brasileira Feijoada brasileira Que é o mais conhecido E o rodízio Rodízio Mas não vão em qualquer lugar Não vão em qualquer lugar Porque assim A carne Engana Vocês vão Se vocês querem comer Uma comida boa Vão em Fortaleza No restaurante De carne seca E que chama lá Carne seca Não sei se tem outro nome mais Deve ter outro nome mais Mas pronto Carne seca Em Fortaleza Com Manduca frita É para E depois Uma coisa Que me enche Eu estou falando Da parte nordeste Porque Da parte mina É o feijão tropeiro Que é a minha terra Feijão tropeiro E Mas eu comi melhor No nordeste Do que na minha terra Pronto Muito bem Mas em Portugal Eu como bem em todo lugar Porque marisco Eu adoro marisco Portanto E peixe grelhado Ninguém faz como Portugal Ninguém Ninguém vem com conversas Ninguém faz peixe grelhado Como Portugal E ponto Acabou A Vivian disse e acabou Mais nada Mais nada Sim senhor Ora Vivian Deixamos então A comida E Passamos aqui para Alegrias A minha questão é Qual foi A maior Ou Uma das maiores Alegrias Que viveu até hoje Acredito que tenha Vivido muitas Porque A Vivian É uma pessoa Com muita luz Isso já deu para perceber Estou Graças a Deus Estou A maior alegria Detesto Detesto Eu vou falar até por cima Nem vou falar os detalhes E ele estava a tocar Acordeon E eu voltei para trás Eu perguntei para ele Toca as Bessa E ele fez E a gente fez ali um show E juntou E não tinha ninguém Quando eu tosei Juntou muito Então E não comecei a cantar Eu canto mesmo Eu projeto a voz Mesmo Vocês juntam a ver Maravilhoso Como se Fuer Esta noite É a última vez Mas eu não quero saber Isso Na Rua Augusta Maravilhoso Sério E o pessoal Começou a chegar Porque eu queria Queria que as pessoas Chegassem Mas não foi para mim Foi para ele Porque eu vi Um artista Eu vi um artista De acordeão Que não era conhecido Dentro dos melhores Do topo que há aí Infelizmente O mundo É hipócrita Queria eu Ter condições De ajudar aquele senhor Que eu ajudaria E vou ajudá-lo Eu tenho procurado Eu tenho procurado Aquele senhor É um senhor Já de idade E eu tenho procurado E pode ter certeza Que um dia Que eu encontrar Eu vou contratá-lo Pode ter certeza Deixa o meu recado Deixa o meu recado Aquela moça Que tocou Para o senhor Há três anos atrás Que estava de vermelho Um fato vermelho Ela cantou Vendeu o seu CD Ante a sua procura E não sabe onde o senhor está Só lembro que ele Tocava acordeão E cantou Tocou boas Há muitos Tocou outras músicas Mas tocou tantas músicas Que eu não me lembro Sei que eu vendi o CD dele todo E aquilo significou muito para mim Que o melhor sou da minha vida Foi o melhor momento da minha vida Muito bem Sim senhor Viviane O que é para si Um mau dia Um o que? Um mau dia Um dia mau Um dia mau É quando não vejo o dia A luz do dia Eu preciso ver a luz do dia Sabe? Ou seja Seja surva Seja trovoada Eu preciso ver a luz do dia Se eu não vejo a luz Eu vou para o meu Deus E eu vou orar Para perguntar Onde é que está a luz do dia Esse é um mau dia para mim Porque eu não vi Não foi Deus Que me proporcionou Foi eu que não vi Então a cega sou eu Isso para mim é um mau dia Mas logo a seguir Eu me mostro um bom dia Exatamente Portanto A Viviane Lá está Mais uma vez A Viviane É realmente uma pessoa Com Com muita luz E precisa Dessa luz Portanto Precisa mesmo Portanto A Viviane Considera-se Uma pessoa Feliz Totalmente Realizada Feliz Totalmente Totalmente Não falta nada Falta é O que É aprendizado Porque a gente vai morrer aprendendo Não existe esse Sabe tudo Queria eu dizer Sabe tudo Porque se eu soubesse tudo Sabia tudo Mas não existe As pessoas têm a mania De dizer Eu sei tudo Não ninguém sabe Você vai morrer aprendendo E é essa Humildade que você tem que ter Então Isso é o que me falta É saber mais E todos os dias Eu procuro saber mais E mais E mais a vida E todos os dias eu aprendo Com você Como aprendi-los Com o outro que eu vou aprender amanhã Com o outro E o outro Eu estou apta A aprender Mais nada Muito bem Agora Uma pergunta difícil E esta se calhar Vai dar que pensar Ou talvez não Que é Qual a pior coisa Que lhe podem fazer? Traição 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 Já passou por isso Certamente Ui Ui Passo todos os dias Todos os dias É assim É todos os dias Só que eu sei lidar bem Com essas traições Porque eu faço assim Eu vou Ingerir Presta bem atenção O que eu estou a dizer É o público Não sei se pode pôr o ar Eu vou ingerir O que eu Puder O que eu não puder Eu deito na sanita Exatamente Vai embora Exatamente E nem lembro no outro dia Nem lembro Assim que eu fui sanita Eu já saí E nem lembro mais Eu quero lá saber De coisas ruins Eu quero me alimentar De coisas boas Esse momento maravilhoso Que eu estou aqui com você Esse momento gostoso Um momento maravilhoso Um momento maravilhoso Eu estou tudo arrepiado Eu estou cheia de energia Você é uma pessoa maravilhosa Eu não te conheço pessoalmente Meu amor Mas eu sinto que você é uma pessoa de luz Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa positiva Uma pessoa pra frente E é isso Que me dá vida Não, eu preciso agradecer Agradeço a Deus A mim não Agradeço a Deus Por ter te dado Essa sabedoria Esse dom De expandir De explorar Esse lado De Sabe De renovar As pessoas que falam com você Porque você Me proporcionou isso Esse momento maravilhoso Que eu estou aqui a viver E é isso Que a gente tem que Eu me alimento Desenvolvimento De energias positivas As energias negativas Eu deixo na fanita Exatamente E todo o escargo E vai lá vai Pronto Não sei se pode ir lá Mas pronto Já disse Exatamente E bem dito sim senhor Muito bem Estamos a chegar Ao final Com os nossos artistas Dar-lhes também Não é um pouco É um pouco a oportunidade De se darem a conhecer Se calhar Às vezes as pessoas Conhecem só o trabalho Conhecem as músicas Conhecem um pouco O percurso Mas depois Às vezes Se calhar Não conhecem o lado humano Não é E todas as pessoas Têm Esse lado humano Não é Vocês artistas São humanos Como qualquer um Claro que sim Claro Claro São sobreviventes De artistas Artistas Que artista A gente é sobrevivente Vamos cair na realidade Se a Madonna Está na realidade Já Madonna está na realidade Madonna É um ícone Na música E está na realidade Entendeu Então isso não existe A vida é uma roda gigante A gente nunca sabe Onde eu quero ir lá e parar Mas eu estou preparada Para todas as etapas Que ela para Se ela para em cima Eu estou em cima Estou vivendo o momento em cima Olha, eu estou agora em cima Se amanhã estiver no meio Estou no meio Estou bem embaixo Olha, eu estou embaixo agora Está tudo certo Estou vivendo do mesmo jeito Não mudou nada Estou vivendo do mesmo jeito Muito bem Então é isso Estou preparada para todas as etapas Todas as etapas que vierem Estou preparada Sim, senhora Há pouco Quando eu lhe fiz a questão Do dia mau E a Viviane mencionou Que é Um dia mau É aquele dia Em que não vê A luz O que é que nós Podemos fazer Para ajudar Nesses dias E puxá-la Realmente Para cima Permita-me a expressão É falar comigo É dizer Vivi, eu estou aqui É assim para a minha página É dizer Meu amor Estou aqui Estou com você Eu te amo Eu te adoro Eu não digo adorar A gente adora Deus A gente adora outras coisas Não Eu estou aqui com você Eu estou aqui Amiga Só o fato das pessoas Estarem ali comigo Já é tudo para mim Porque Minha página Graças a Deus Eu tenho seguidores Não é Nada estrondoso Nem sequer promovo nada É o que é mesmo É o que é mesmo É o que é Exatamente É tudo verdadeiro Se eu pôr um vídeo Se der Se der Se não der Não deu Estou nem aí Estou nem aí É É isso É as pessoas gostarem Daquilo que eu faço Eu estou a falar aqui com vocês Se as pessoas gostarem Pô Vai ser bom O que vocês não gostarem Lamento Que eu continuo firme Do mesmo jeito Exatamente Lamento Porque não gostarem O que gostarem de mim Eu vou continuar aqui na mesma A chatear A incomodar Ou A agradar Para mim é igual Tal como eu disse há pouco Para mim Está a ser Bastante Agradável Viviane Qual a qualidade Que mais aprecia No ser humano Honestidade E hoje em dia Hoje em dia Isso está assim A falhar um bocadinho Não acha Um bocadinho a favor Pois Eu estou a ser simpático Pois um bocadinho Realmente é a favor É a favor É a favor Porque assim Os que não são Os que não são honestos Conseguem muito rápido Pois Também é verdade Mas cai muito rápido também Cai muito rápido também Eu prefiro com a minha honestidade Devagarinho Eu não sonho Eu já sonhei muito grande Eu sonhei em ser uma Madonna Já sonhei Mas pá Madonna teve um tempo dela Há outros tempos Há outros tempos Há outra história Sim Porque é ela que sabe Que ela passou Para chegar a ser uma dona Mas eu não sonho em ser uma dona Eu quero ter Meu show Eu quero ter Meu público fiel Eu quero que as pessoas Gostem do que eu faço Que as pessoas Estejam comigo Estejam no meu show E estejam a aplaudir E estejam a vaiar Não importa Não importa Porque os que vão vaiar No final vão aplaudir Do mesmo jeito Porque eu já tive situações assim Já tive situações assim Você percebeu Ei, vai cantar o fardo Ei, o que é que vem da brasileira A cantar o fardo E depois tiveram a matão de pé Pois Isso para mim é uma vitória Percebes? Exatamente Isso é saber lidar com o público E eu estou de boa Eu não tenho ódio no coração Eu tenho amor para dar E quando a gente tem amor para dar Amigo Ai, tudo é maravilhoso A gente não vê ódio A gente não vê vingança A gente não vê Eu não vejo o palco Como a maioria ver Vamos derrubar aquela Não Não é passando por cima de outro Que você vai conseguir É você mostrar o que você é Cada um tem seu público Cada um tem o seu espaço Ninguém agrada toda a gente Eu posso agradar muita gente Mas eu agrado a outras pessoas Que não agradam aquelas Que não agradam Pronto E aceitar isso E saber lidar com isso Exatamente E eu sei lidar com isso Perfeitamente Graças a Deus Que eu tenho Meu Deus Eu tive uma boa educação musical Em relação a isso Em relação musical E psicológica Minha mãe é psicóloga Minha mãe é psicóloga E graças a Deus Eu falo nela Beijo minha mãe Você vai ver também Que eu vou mandar para o Brasil E muito obrigada Sim senhor De as minhas origens De as minhas origens Amanhã é um dia Estão aqui toda a noite Sem dúvida E estamos aqui toda a noite E estamos então a terminar E estamos então a terminar E como terminamos então Em grande Como terminamos então em grande Não percebi Não percebi Peço desculpa Como terminamos então em grande E portanto Antes De escutarmos O tema Mala Que é Um Dos novos temas Eu pedia-lhe que Deixasse Uma Última mensagem Para Quem não se escuta Para quem já Conhece o seu trabalho Para quem não conhecia E agora ficou a conhecer Portanto O que é que lhe Apraz dizer Neste momento Viviane Nossa Eu tenho tanta coisa Para dizer Que eu nem sei Para onde começar Eu só tenho Que agradecer Eu só tenho Que ser grata A todos os portugueses A todos os brasileiros A todo mundo Que tem me seguido Mas principalmente A os portugueses Porque é o que tem Me seguido É o que tem Me Me Abraçado Não é E Eu posso dizer aqui Muito obrigada Meus amores Muito obrigada Por tudo Por tudo Por todo carinho Por tudo Por tudo mesmo Eu não tenho palavras Para encontrar nesse momento Só posso dizer que Muito obrigada Gigante Que o universo Tome conta disso tudo E que respondam a vocês Da mesma maneira Que eu quero Eu quero transmitir Mas eu não consigo Mas que o universo fale por mim Que o universo fale por mim Por tudo que vocês têm me feito Que é Me abraçado Eu amo Portugal Eu amo Brasil Mas nesse momento Portugal Porque Portugal Tem-me abraçado Todo Todo amor Todo carinho Do mundo É isso que eu tenho a dizer Eu queria cantar uma música Mas não sei qual Eu estou a procurar aqui Vamos a isso Portanto vamos ter aqui Eu estou com o telefone Na mão Eu estou com o telefone da mão Não posso falar Vamos Vamos ter até um aqui Um momento De música Ao vivo Com a nossa Vivian Lima E enquanto Preparai a música Deixe-me dizer-lhe mais uma vez Que realmente Você é É incrível Merece 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 Sem dúvida Todo o apoio Todo o carinho Que lhe possam dar Aliás Eu até acho E atrevo-me a dizer Que se calhar Deveria já estar a ter Ainda mais sucesso musical Acho que Mas pronto Espero também Conseguir ajudar Nesse aspecto Porque realmente A Vivian é É daquelas pessoas Que merece Porque Dá valor E Disso Eu já concluí A Vivian Dá valor A quem A valoriza Isso é fantástico É Não Eu valorizo 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 muito E aos portugueses Eu tenho que dizer Eu fico Com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Mas é a vida Se vê E não ter a vergonha De ser feliz Cantar A beleza De ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor Esperar Mas isso Não impede Que eu repita Ela é bonita É bonita E é bonita Mas é a vida A vida linda A vida linda Vamos viver É isso mesmo Eu estou aqui Para trazer para vocês Toda a energia Dessa vida maravilhosa Muito obrigada Meus amores Eu amo vocês Essa mensagem Que eu tenho para vocês Muito obrigada Que Deus abençoe A cada um de vocês E muito obrigada E sigam a minha página Viva Lima O Instagram Viva Ana Pessoal E por aí afora Estão todas as mensagens Todas as A minha agenda Eu não ponho nunca antes Eu não gosto Eu gosto de pôr Eu gosto de pôr depois Carnaval Vem novidades Só digo isso Aguardem Muito bem Sim, senhor Vivian Antes De passarmos então A música A música Mala Que mala É esta? Mala Mala Meu amor É um amor Que todas as mulheres Foi uma homenagem Que eu fiz A todas as mulheres Que tiveram mala Na sua vida Que seja É um vagabundo Você pode falar assim? Sim, sim, sim É um vagabundo Que a gente teve Na nossa vida Que todas as mulheres tiveram E que Faz parte Da nossa vida Da nossa trajetória Seja artista Seja o que for Basta ser humano Todos nós tivemos E essa música Foi do Adriano Bernardes Que é do Compositor Da Marília Mendonça Aquela E é infiel Agora ela vai Ele vai viver Num hotel Da Marília Mendonça Do Brasil Exatamente E o José de Camargo Ele também faz música Para o José de Camargo Portanto É isso Meu produtor também É da Marília Mendonça Portanto Estamos a trabalhar Com pessoas Grandes Muito bem E que passam a mensagem Muito bem Bem Então Vivian Mais uma vez Foi um privilégio E eu atrevo mesmo A dizer Eu amo você A partir deste momento Obrigado Por este belo momento E olha Nunca deixe de brilhar Porque a Vivian Brilha Obrigado pela luz Que trouxe A esta emissão Obrigada a você Muito obrigada a todos Muito obrigada a você E principalmente Obrigada a todos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada O Universo Por ter proporcionado Este momento maravilhoso Que Deus abençoe a todos vocês Muito obrigada Mais uma vez Nós é que agradecemos E olha Deixo-lhe um beijão grande No seu coração E até Uma próxima oportunidade Estamos sempre de portas abertas Para a receber Igualmente Muito obrigada Até a próxima querido Muito obrigada Muito obrigada Vivian Tudo de bom Para você Para cima meu amigo É isso aí Para a frente É que se anda E foi então A grande entrevista Com Vivian Lima Que vamos agora Escutar no tema Mala Hoje minha vida mudou A menininha morreu Levou com ela o amor Que você nunca mereceu Agora eu vou me vingar Adivinha quem vai pagar Vou devolver tudo em dobro Garanto não vai gostar Pra você quem me houver E pra mim restarte Começo tudo de novo Se prepara pra ataque Um, dois, três Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Suas roupas favoritas Na rua vou jogar Seu carro importado Eu vou riscar Todos seus segredinhos Eu vou contar E as fotos no Instagram Vou postar Com todos seus amigos Eu vou dançar Agora é muito tarde Pra voltar atrás O sabor do seu beijo Já não lembro mais Você vai chorar Pra você quem me houver E pra mim restarte Começo tudo de novo Se prepara pra ataque Um, dois, três Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Suas roupas favoritas Na rua vou jogar Seu carro importado Eu vou riscar Todos seus segredinhos Eu vou contar E as fotos no Instagram Vou postar Com todos seus amigos Eu vou dançar Agora é muito tarde Pra voltar atrás O sabor do seu beijo Já não lembro mais Você vai chorar Pra você quem me houver E pra mim restarte Começo tudo de novo Se prepara pra ataque Um, dois, três Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Mala Me namorou Mala Depois me enganou Mala Só começou Sorte na vida Guerra no amor Sorte na vida Guerra no amor Sorte na vida Guerra no amor